Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano. E bom, já peço pra você estragar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, beleza, mano? Rumo a 16 mil inscritos. E queria desejar pra vocês aí um feliz natal, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Obrigado aí, esse ano tá sendo incrível. Se a gente bater 16 mil inscritos, vai ser 10 mil inscritos só esse ano, cara. E bom, agradeço a todos vocês aí, né? Batemos mais de um milhão de visualizações no canal também. E tá da hora, rapaziada. Muito obrigado a cada um de vocês aí, que sempre tá deixando o like, comentando, compartilhando o canal. E é nóis. Então vamos aí pra mais um Packing Open, né, mano? Vamos aí pra mais um Packing Open. E... Se inscreve no meu canal de Free Fire, mano. Você curte Free Fire aí. Vai tendo um comentário fixado aí embaixo, beleza? Primeiro comentário aí. Gustavo 03. Gustavo 13, né, pra falar a verdade. Então... Vai lá. Se inscreve lá se você curte jogar um Free Fire, beleza? Tamo junto. Vamos lá então, né, rapaziada? Vamos tá começando aqui. E só pra começar, rapaziada. Aqui a gente tá me perguntando ainda. Lá não tem vídeo ainda no canal de Free Fire. Mas eu tô começando a preparar aí. Logo, logo vai ter vídeo lá, beleza? Então tamo junto, é nóis, mano. Quero ver bater mil likes nesse vídeo, hein, rapaziada? Presente de Natal aí, mano. Então, deixa o like, velho. Deixa o like e é nóis. Vamos rodar esses empresários aqui, né? Quem a gente ganhou. Vamos lá. Hernanes. Vamos lá. Agora eu vou uma vez aqui na... Nos clubes celestes, né, mano? Os destaques. Eu vou rodar esses aqui, mano. Tentar pegar o Salah. Cristiano Ronaldo aí. Vamos lá, então. Vamos ver quem que a gente vai tirar. Vamos lá. Vai pra Inglaterra. Pode ser, hein. Salah. Ó. Caramba, mano. Tiramos o Salah aí de primeira. Já começou top. É a última vez que eu rodei esse destaque aqui. Foi no penúltimo vídeo. Aí a gente tirou o Cristiano Ronaldo de primeira, mano. E já tiramos o Salah, velho. Já tiramos o Salah. Top, velho. Top. Se liga as habilidades dele. Mano. Topzera. Topzera demais. Então vamos aqui. Tá rodando aqui o do Arsenal. Vamos tentar tirar aí. Ó, vamos aí, Ang. E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Será que vem ele? Pelo visto, não é ele, não. 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 Não é ele, rapaziada. Por enquanto não é ele. É o Dani Ceballos. Beleza. Vamos tá abrindo aqui. Agora, novamente, Empresário Grades aqui. Esse empresário aqui do Febos. Vou até pular já a animação. Vamos ali na box, mano. Vamos lá na box geral. Pra que a gente dá uma cagada e tirar um lenda aqui. Saber, né? Vamos lá, então. Não, não é lenda. Mas vamos ver se vem bola preta, né, mano? Vamos ver se vem bola preta. É. Não. Não vem bola preta. Jogador do PSV. Quem que é? Pereiro. E o Wesley aqui. Geovano. É. Não vem nada de bom ali, né, mano? Não vem nada de bom. Tá abrindo esse empresário aqui do Lago, né? Acho que é Lago. Tá escrito ali. Vamos lá. Bolita branca. Tá aí. Rapaziada, vamos aqui nesse empresário aqui. Agora nesse destaque aqui. Quem sabe a gente não tira o Cristiano Ronaldo, né, velho? Vai ficar um vídeo insano, hein, mano? Vamos lá. Foi pra Espanha, não é ele. Mas é o Courtois, mano. Da hora. Ó, a gente tá tirando só jogador top desse destaque, hein, mano? Courtois também tá top. Eles vão consalar. Só falta agora a gente tirar o Cristiano Ronaldo aqui, velho. Falta só isso. Aqui, ó. Se liga. Courtois, 92. Tipo, do Courtois até o Cristiano Ronaldo é os top. Os cinco mais top aqui. Então, já vou rodar aqui direto, mano. Vai que a gente já tira o Cristiano Ronaldo aí. Vamos torcer aí pra ir lá pra Itália. Pra gente tentar tirar o robozão aí, né? Ó, foi pra Itália, mano. Foi pra Itália. Cristiano Ronaldo, mano. Caramba, velho. Tiramos os mais top dos destaques aqui, velho. Eita. Mano, não é possível, velho. Tiramos o Salah. Cristiano Ronaldo e o Courtois. Agora não vai dar pra ver, né? Sumiu já aqui. Mano, que insano, velho. Eita, rapaziada. O bagulho bugou aqui. Mano, vamos abrir aqui o do Chelsea. Vamos lá. Vamos tá abrindo aqui o Chelsea. Quem sabe aí, né, mano? Não vem o William. Vamos ver. Quem que é? Quem que é esse? Vamos reconhecer aqui. Jorginho, o volante. Tá aí o volante Jorginho. Já vou rodar aqui, mano. Vamos rodar aqui. Vai que a gente tirou o Alomayang aí. Vai ser insano, hein? O vídeo já tá insano, rapaziada. Isso é porque a gente tem que abrir o Black Ball. E temos que abrir ainda o... Os Lenda lá, né, mano? Empresários que só tem Lenda. Tiramos o goleirão aí do Erston. O Leno. Outro goleirão aí da hora também. Lenda até que tá top. Depois a gente ainda acaba pegando umas moedas ali. Pra gente tá voltando aí em um desses dois destaques aí, cara. Vamos lá abrir aqui, então. Tá aí o cubo. Vamos caro, mano. Tem mais esse daqui, né, mano? Vamos lá abrir ele logo. Abrindo. Tá aí, ó. Bola branca. Agora aqui é um assunto que interessa a nós, né, mano? Eu vou começar aqui pelo Black Ball. Vamos aí, então, abrir o Black Ball. Vamos lá. Vamos aí. Se é do Tottenham é o Ericsson. Tiramos o Ericsson aí, né? É do Tottenham mesmo? Eu acho que é. É do Tottenham aí. O Ericsson. Beleza, topzera. Aqui tem uns empresários lenda. Rapaziada, só pra constar, eu vou ficar com essa conta aqui pra mim, tá ligado? Porque eu vou jogar nela e tudo mais. Essa conta aqui não vai ser... Não vai estar sendo descartada. Deixa eu montar o time aqui, mano. E, ó. A hora que eu ganho o empresário Grax lá, do empresário normal, eu tirei o... O de bala, mano. Insano. Volante. Ó, só pra vocês verem como é que o time tá ficando, hein, rapaziada. O time tá ficando monstro, mano. Tem um lendo ali também. Beleza, mano. Vou deixar assim por enquanto. Depois eu ajusto as coisas por aqui. Tem aqui o... Pegar as recompensas aqui, né? Pra gente rodar aqueles destaques lá. E... Abre aquele empresário lenda, mano. Vai ser insano, rapaziada. O vídeo tá ficando monstro, mano. Nós tiramos os caras foda demais. Então, deixa o like, mano. Deixa o like aí. Vamos aí, mano. Eu quero que vocês reúne tudo vocês aí. Pra me dar esse presente, mano. Quero esse presente aí de mil likezão nesse vídeo, hein. Então, vamos que vamos, hein, rapaziada. Mil likezão, mano. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui quem que a gente pode... Aqui tem um canter, né, mano. Que ia servir muito pra gente, né, mano. Meia ligação top. O lateral direito também é dar bom. Aqui. Tem o Leand, né, mano. Que acaba servindo. Tem o... Lateral direito aqui também, o Beleirinho. É, eu vou tá rodando aqui então do Chelsea, mano. Tentar tirar o canter aí seria uma boa, velho. Se tirasse o canter seria uma boa. Vamos lá então, mano. Cruzar os dedos aí pra tentar vir um canter. Que vai ser insano, hein, se ele vir. Opa. Opa, opa. Veio o canter, mano. Mano, que que é isso, velho? Konami, te amo. Te amo, Konami. Na moral. Que Pekin Open é esse, velho? Agora aqui pra completar. A gente tirava o Vieira, né. Seria top. O Volante, o Vieira. Já tive ali outros times aí, né. Naquela outra conta principal lá. É top zero, o Vieira. E tem o Ronaldinho, né, mano. O Ronaldinho também é monstro. Mano, qualquer um desses daqui é monstro, para a verdade. Nem sei que eu tô rumando da vida. Então vamos lá, mano. Vamos lá. Abrir aqui. Nossa, que lindo, mano. Essa animação. Quando você tira a lenda, velho. Muito foda. Ó, da hora. Vê o goleirão aí da Alemanha, né, mano. O Oliver, tá? Tá bom, mano. Tá bom. Top zero. Mano, que vídeo insano é esse. Na moral. Queria ver quantas bolas pretas eu tirei, cara. Tá aí. 10 bolas pretas. 9, né, no vídeo. 9 bolas pretas, mano. Cara, foi muito insano esse vídeo, rapaziada. E merece o seu like e sua inscrição, beleza, mano? Rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. E passa lá no meu canal de Free Fire, mano. Vai ser o comentário fixado aí. Só você descer nos comentários. Vai ter escrito lá. Gustavo 13, né? O ano do canal. E vai ser o primeiro comentário, mano. Que ele vai estar fixado aí. Você clica na fotinha, entra lá no canal. Se inscreve. Que logo, logo tá saindo vídeo lá, beleza? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui.